Música E direita 3 muito curta e fica logo, esquerda 4 fundo, 30, esquerda 5 logo a fundo, 100, esquerda 5 curta a fundo, 80, e atenção direita 1, com esquerda 5 a fundo, 50 à vista, direita 5 por fora nas pedras, com esquerda 5 curta, 40, direita 4, longa, longa a fundo, tarde, e 10 a travar forte, com esquerda 1, travar forte, esquerda 1, e tenta à vista, topo, direita 5 curta, com esquerda 4 curta a fundo, 30, direita 4 longa a fundo, 30, e atenção direita 1 longa mais, 50, esquerda 2 longa mais, e enrola, com direita 5, 40, direita 2 curta a minha música, 50, para esquerda 3 muito curta, 20, esquerda 3 muito curta, 20, direita 4 a fundo, 60, 40, esquerda 2 longa, 40, direita 5 curta, com direita 4, com direita 4, com direita 3 curta a menos, direita 3 fecha, 20, esquerda 3 mais, 20, esquerda 4 curta, com direita 4 longa a menos, direita 4 longa a menos, e fica, para esquerda 5 curta, 20, direita 4 curta a menos, 40, e esquerda 5 a travar, na direita 2 longa mais, 30, direita 6 longa a fundo, em duas vezes, com esquerda 5 curta a fundo, a direita 6 curta, 60, esquerda 1 mais, 80, direita 3 curta a menos, a direita 3 curta a menos, 100, direita 4 curta a travar, para esquerda 2 curta, com direita 1 longa a menos, e fica, 20, direita 3 curta, com esquerda 4 a fundo, 40, e esquerda 4 longa a fundo, e fecha, 60, esquerda 5 muito curta a fundo, 150, e gera o topo longa a direita, 1, longa a direita, 1, 30, esquerda 5 curta, com direita 5, a travar, para esquerda 2, fecha e passa a longa a fundo, 60, e lá em cima, esquerda 6, 30, direita 4 curta a fundo, com esquerda 6, 20, direita 6, 30, esquerda 5 travar em 10, para direita 2 curta mais, e esquerda 4 a fundo, 50, esquerda 3 curta, 20, direita 6, 30, direita 5 fica, com esquerda 3 muito curta, 20, esquerda 4 a fundo, fica 20, a direita 3 curta mais, 20, e a esquerda 5, com direita 4, curta a fundo, e não alarga com o salto para a meta, está bom? 3, 5, bom.